Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nesse domingo, tá ligado? Domingo 11 e meia da manhã, vocês devem estar vendo no meio dia, uma hora, dez horas, então deixa aquele like já no iniciozinho do vídeo, porque a gente está na nossa série aqui de Call of Duty Mobile, do bronze ao diamante, então para quem não viu o vídeo anterior é bom assistir e vamos dar uma olhadinha aqui do nosso ranking, como é que está. Vamos aqui iniciar, partida ranqueada, a gente já está aqui, é a rank 3, bronze 3, quase indo para o bronze 4, será que hoje a gente já consegue fazer isso? Então vamos embora, vamos começar já direto, ainda não posso escolher esses dois, porque está bloqueado para mim, acho que só quando eu for para o prata, vai desbloquear a dominação, tá ligado? Aí sim, vai ficar melhor, então por enquanto eu acho que só o mapa aleatório, tem gente me convidando aqui, então vamos embora, ranqueada, já achou a partida. Vídeo passado, deu certo, será que esse vídeo aqui vai ficar de boa? Deu certo, a gente já conseguiu avançar bastante, vamos lá, e a pistolinha cantou, hein? Aqueceu o dedo aqui, já partida, está em andamento? Poxa, a partida está em andamento, mãe, que isso? Então já partida em andamento, nem sabia que tinha como isso. Olha, vem cara por aqui, vai, sobe animal, meu Deus. Bota a cara, vai, bota a carinha. Sei que você está aqui, mano, eu vou te pegar. Acho que eu vou te pegar, não? Acho que eu vou te pegar, não? Opa, tem um cara lá que me enviou. Ah, não vai correr não, irmão. Ué, já que é para invadir a base, vou invadir, irmão. Eu adoro essa pistolinha, mas a gente fica de longe, e o cara nem sabe de onde está vindo os tiros. Porque ele lá já sabe, então eu já vou pegar o metalhador, e vai jogar granada. Boa, boa, pelo menos eu potei para o cara lá, o cara matou. Tem cara aqui, tem cara aqui. Vou subir aqui e pegar os caras. Olha só o camper, mano. Que isso? Nossa senhora, você acha que isso aqui do ali não é camper, irmão? Não sei o que que é, velho. Tá, deve vir já, irmão. Você vai tomar um lá na sua cara aí agora. Então vai. Pega ele lá, por favor. Pegamos um lá, de boa. Nossa, deu umas travadinhas. Essa partida está meio lagada, velho. Hum, tomei umas balas. Que isso? Cadê, cadê, cadê o cara? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Toma na testa aí, fica de camperzinho em cima, vai. Faltou uma pistola ali na cara. Isso que eu gosto, é isso que eu gosto. Vai, vai, vamos tentar pegar esse cara aqui de novo, só que ele está aqui ainda. Vazou, né? Vazou, né? Vai, toma aqui. Nossa, me viram lá de cima, pegar com o... Caralho. Ele está ganhando, está ganhando. Vai, 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 vai. Vai, vai, só mata mais um. Ah, boa, time, boa. Ganhamos, que isso, já começamos com vitória, hein? A partida já estava em andamento, a gente pegou, velho. Nossa senhora, que dedão. Boa, boa. Fez um estilo controlado com a casinha. Eu estou gostando demais de jogar aquela pistolinha, velho. É doido. Vamos embora, vamos embora, próxima partidinha. Quer dizer, deixa eu ver os dados aqui, né? Sei que a gente já subiu de level. Vou para bronze 4. Vamos embora. É, ficamos em terceiro, mas pegamos partida em andamento. É, quase. Acho que hoje a gente pega aqui bronze 4, hein? Eu acho que dá para pegar bronze 4 hoje, hein? Pistolinha, ganhamos um pouquinho de XP, de boa. Matamos quanto? 11. Tá bom, tá bom. Bora mais uma partidinha. 509 de 600. Demorou, vamos embora. E está encontrando rápido as partidas, hein, mano? Não está demorando nada, velho. Não acho que eu estou nem cortando para vocês. Aí, o timezinho balanceado. É, mais ou menos. Então, level 34 lá, né, velho. Mas está de boa. E esse mapa aqui, aquela hora, bugou para vocês, né, velho. É no vídeo passado. Sabe uma arma que boa que ia pegar aqui, mano? É essa aqui, de ruxar nos caras. Vamos testar? Ah, só fazer um testezinho. Eu acho que essa aqui é muito boa para ruxar nos caras, velho. Olha, já tem sniper lá, ó. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Pegamos aqui. Ah, pegou um 4. Tem cara aqui em cima de sniper. Quero pegar ele. Tira a cara daí, só sniperzinho. Os caras já estão na nossa base agora. Nós dominamos tanto rápido aqui que já inverteu o lado. Eu estou na base deles aqui. Nossa, eu vou pegar todos. Que? Não morreu? Não, 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 não. Ah, vai assinar? Ah, na faquinha mesmo, mano. Aquela hora, alguém me matou na faquinha no vídeo passado. Eu vou levar o na faquinha também. Nossa, essa é a arma aqui mesmo, velho. Para esse mapinha aqui, essa arma. Estou na base dos caras, mano. Já era. Bora, vambora, vambora. A bala está querendo acabar? Não. É isso aí, irmão. Eu vou matar todo mundo, chuveiro. Essa arminha aqui. Não tem como, não. Nossa, morri agora, mano. Que que é isso? Levou muito tiro. Muito tiro. Levou muitos caras agora, velho. Ui, estou dando tiro de onde, mano? Muito longe dos tiros. Agora estou dando tiro. Está lá na escadinha, o carinha. Eu te pego, mano. Fica aí. Assim que eu gosto. Vem, 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 vem. Assim que eu gosto. Assim que eu gosto. Ai, acabou a bala. Nossa senhora, velho. Foi muitas, muitas kills, muitas kills. Que isso, velho. Ganhamos. Nossa senhora, essa partida foi boa, velho. Você é louco. Essa arminha é muito boa, mano. Nesse mapa, velho. Já fica ligeiro, essa arminha aí, velho. Fica ligeiro aí, que é muito boa nesse mapa. Só rushando aos caras, mano. Os caras nem vê. Vamos ver quanto que eu matei, mano. Estou curioso. Porque eu matei muito caras, velho. Não tem como ver na partida. Qual a tecla que eu vejo na partida, velho. Quando eu matei os caras, velho. Deixa nos comentários aí. Eu não sei quando que é, velho. Na partida ali. Lembrando, se tiver bastante like e inscrição aí também no vídeo, vai ter sério durante a semana também. Ó, ficamos aí primeiro. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ufa, quase, hein, mano. Na próxima partida a gente vai pra recruta V4, hein, eu acho, hein. Vamos ver quanto que a gente matou nessa partida. 15. Ah, o cara também matou 15, ó. De boa. O cara lá matou 18. Caralho. Eu achei que eu tinha matado um outro, mas alguém matou mais do que eu também. Vamos embora, hein. Última partidinha do vídeo. Falta um pouquinho pra gente subir de level. Vamos ver, vamos ver, velho. Ah, a partidinha tem um ganhado 39 lá, aqui no meu time. Tá daquele jeito, né. Mata, mata. Ih, esse mapa aqui, eu acho que a única vez que eu joguei esse mapa aqui foi no tutorial, velho, do início lá. Acho que eu não joguei mais, velho. E agora aqui, a arma que eu uso, eu acho que essa aqui também é boa, hein, mano. Essa verdinha aqui, velho. Tô nessa verdinha aqui. Porque eu acho que não vai ser tiro de longe, ou vai. Vou já pegar uma granadinha aqui, que eu sempre, sempre, puxa os caras aqui, ó. A gente já joga ali. É, o cara já foi mais rápido que eu. Vambora, hein. Mas tá bom, tá bom. Foi mais ligeiro, mas isso não quer dizer nada. Bota a cara aí, vai. Que isso, mano. Eu pensei que eu tinha matado o cara ali, eu nem fiquei, velho. Vai, 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 vai. Não, não, não. A gente tem que ganhar essa aí, mano. Eu quero subir patente. Tem cara aqui. Vai, vai. Não vou dar mole, não. Não vou dar mole, não. Sem brincadeira. 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 Tá acabando minhas balas. Não sei, falei sem brincadeira, mano. Falei. Os caras já estão na nossa base, é isso? Já transferiu a base? Boa, boa. Ó o cara lá. Tem cara aqui na esquina, na direita. Acabando minhas balas. Peguei o snipe do cara, será que eu sou bom de snipe? Vamos ver, vamos ver se eu sou bom de snipe. Tem que ser um click muito rápido. Já foi? Errou! É, eu sou muito bom, não. Sou muito bom de snipe, não. Eu vou mesmo nesse mapa aqui, não. Vamos embora, vamos embora. Nossa, essa arma aqui é muito mentirosa, cara. Nesses mapinhas aqui, irmão. Ah, é? É, já tá na nossa base de novo. Nossa, o mouse. Tá do cu, não. Já era. Mano, tá achando tranquilo. Tá aí. Tranquilinho, tranquilinho. Ganhamos três partidinhas. E eu peguei aqui o Ken da última partida. Né, mano. Essa arminha deixa a gente muito ligeiro, velho. Aí, ó, primeirinho. Cento, mil seiscentos e noventa pontos. Então, a gente vai subir. Aí, subimos de rank. Rank 4. Nossa, pensei que do rank 4 já é pro outro. Vai ser rank 5 ainda de bronze, mano. Nossa senhora, velho. Vamos embora, tio. Muito rank pra subir ainda, hein. Colocou ele daqui. Levamos, matamos dezesseis. Tranquil. Os carinha ali de baixo estavam com uma menos. Por isso que eles tomaram sacode bonito. Né, é. Acho que é isso, então, guys. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like, compartilha. Já estamos no rank 4 já no code. Tá gostando? Deixa like, mano. Deixa like durante a semana e já bota também. Lá ali na parte da tarde. Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.